Alexandre, o Red Bull precisou passar nos pênaltis, mas o time mereceu a classificação no final das contas? É, eu acredito que a gente fez um jogo mais controlado, nós dominamos o jogo, né? Grande parte dele, eu acho que ele alternou em alguns momentos com o Ituano. Tem bons jogadores individualmente na frente, né? Então eles conseguem criar boas jogadas. Talvez eles tiveram chances mais claras que a gente, mas eu creio que o domínio do jogo, o jogo controlado foi no Osso, eles basearam muito no jogo de bola parada, né? No segundo tempo, foram várias, e no primeiro tempo também, várias e várias vezes que eles, mesmo em bola no meio campo, eles já faziam bola parada. Eu já sabia, já conhecia o Ituano, infelizmente a gente tomou um gol de bola parada, uma jogada que a gente já tinha, já sabia como é que ia ser feita, mas são coisas do futebol, né? O importante é que a gente conseguiu reverter, eu acho que em termos gerais, mesmo talvez não sendo tão efetivos como nós fomos em outros jogos, nós fizemos um grande jogo. Foi um confronto, assim, muito precipitado pelo nível das duas equipes? Podia ter sido mais à frente, por exemplo? Claro, claro, todas as duas equipes são muito boas. São equipes técnicas que jogam o jogo, né? Então, para esse tipo de competição é a melhor coisa que tem quando você joga com uma equipe que tenta também jogar, né? Eles têm quatro homens de frente muito bons, né? Antônio Martinelli contra o Guilherme, né? O Canhota lá, então, são jogadores que têm um nível técnico muito alto. E aí, quando tem jogadores de nível técnico jogando futebol, que é o futebol brasileiro, o jogo fica bonito, fica um jogo de vai e volta, ataque contra ataque, defesa tentando neutralizar em alguns momentos, mas fica um jogo bonito de ver, né? Para mim, as duas equipes tentaram ganhar o jogo, isso é o mais importante. Agora, o time, você sempre alterna as escalações, pelo menos um jogador. Hoje, pelo futebol que exibiu o Danilo, não só pelo gol de pênalti, mas pelas chances, ele criou uma pulguinha para você? O Danilo não é uma pulga, né? A gente sabe do potencial dele, né? A questão é que nós também temos o Feitosa, o Vitor Feitosa, que também é outro bom jogador, né? E nós temos o Luiz Felipe na beirada, que é outro jogador interessante, nós temos o Wagner na outra, nós temos o Tito, que não está sendo relacionado com um bom jogador. Então, quando você trabalha num clube que tem um nível técnico muito alto, você tem essas oportunidades. E talvez o Danilo e outros tenham um prazo de validade no jogo, porque são jogos com curto espaço de tempo para recuperação. Então, a intensidade deles, por melhores jogadores tecnicamente que eles sejam, a intensidade começa a cair. Aí, nesse momento, normalmente, a gente opta por colocar um jogador que fisicamente está mais limpo para, quem sabe, decidir o jogo, né? O jogador, quando ele está mais limpo, a mente dele flui mais fácil, o elemento técnico dele flui mais fácil. Então, a gente busca isso. Agora, a gente está gravando antes da definição do classificado entre Porto e Corinthians. Vocês vão jogar já na segunda-feira. Você só vai ter o domingo. É muito ruim para o técnico isso? Agora, esse experimento da Copa Passa-Bosta, se vocês forem avançando, vocês vão ter que jogar segunda, quarta, sexta, praticamente treino, não vai existir. Então, eu não posso falar que é ruim, nem que é bom, porque a minha vida inteira, na minha formação, foi assim, né? Treinador que trabalha na base não tem espaço. E até pior que o profissional. O profissional é um calendário cheio o ano inteiro, né? A base não, né? A base treina durante um tempo e joga um monte de jogo. Então, o volume de jogos é diferente durante o ano, né? Então, a preparação tem que ser diferente. Então, assim, é claro que quanto tem mais espaço é melhor. É, mas a gente tem também a competição, que é uma competição que tem custo e precisa ser feita em um determinado tempo, já que é referente ao aniversário da cidade de São Paulo, a gente entende isso e, assim, eu já estou acostumado, entendeu? De onde eu vim, os jogos eram assim, competições grandes eram assim. Então, eu acredito que a gente está acostumado e vamos fazer um planejamento legal para tentar estar melhor que o adversário no próximo jogo. Mas para a segunda-feira, a escalação vai se basear mais na questão técnica ou mais na questão física? Ou vai ser uma mistura das duas coisas? Uma mistura das duas coisas. É claro que o elemento técnico é muito importante, mas também se tiver algum jogador que teve alguma limitação muito grande... E hoje você teve um jogo desgastante, foi para os pênaltis, né? Com certeza. O jogador que não está 100%, por melhor que ele seja, ele não pode estar relacionado. Eu não posso deixar de acreditar no jogador meu que está no banco de reservas em relação ao jogador que não tem condição de entrar 70%, 80% no jogo. Agora, para fechar, não seria melhor na Copa São Paulo já aumentar a quantidade de reservas? Porque vocês podem fazer seis substituições, mas só sete pode ficar no banco. Então, se eu não me engano, já houve um aumento de número de substituições, né? Sim, seis, mas ficou apenas sete no banco, né? Isso. Não deveria aumentar a quantidade de gente no banco? É difícil eu ficar especulando essa situação. É óbvio que é melhor. Sempre vai ser melhor. Nós trabalhamos com 25 jogadores. Se a gente puder usar os 25, para a gente vai ser uma felicidade muito grande. Mas até para a Lec, por exemplo, de substituições... Sim, aumenta tudo. Aí muda o tipo de jogo. Porque você, podendo colocar dez ou um jogador, você troca um time inteiro, praticamente. Então, a preparação é diferente. Mas mesmo com seis substituições, só sete no banco não é muito pouco? Olha, eu não posso falar se é pouco ou se é muito. Eu gostaria demais. Mas se eu falar para você que é pouco ou que é muito, eu posso estar mentindo para você porque eu não trabalhei com esse perfil de competição para eu entender como é que funciona. Então, antes de eu te dar uma informação, eu gostaria de entender melhor o processo. Igual eu te falei anteriormente, se eu tenho um grupo de 25 jogadores e eu posso usar os 25 inscritos na competição, para mim vai ser sempre melhor. Mas também ficar especulando se vai ou não vai, ou se pode ou não pode, é uma situação completamente diferente. Gustavo Belli, você gosta hoje da peste de herói, da classificação do Red Bull? Bom, herói eu acho que não, porque foi mais a equipe. A equipe batalhou, a equipe lutou. Graças a Deus eu pude fazer um bom jogo, pude fazer boas defesas, pegar o pênalti. Então, eu acho que é isso. Não é um ato de herói, mas acho que a comissão, o grupo inteiro está de parabéns. A defesa mais importante no jogo, acho que não foi a do pênalti que você pegou, e sim aos 45, aquele chute forte do Martinelli. Sim, foi. Ali a gente já estava tomando uma certa pressão, acho que a gente tinha que controlar, estava acabando o jogo e graças a Deus eu pude concluir essa defesa aí muito bem. Então, é isso. Você tinha algum tipo de informação, como cobrava os jogadores do Ituano? Como é que foi? Ou foi só a intuição? Não ficamos sabendo de nada, até porque a gente não viu nenhum pênalti deles, mas junto com a comissão de goleiros a gente conseguiu realizar, e a gente foi mais pela intuição e pelas conclusões que a gente tomou aí na hora. Você é um goleiro que prefere o cobrador ou arrisca? Eu mais arrisco do que... Não dá tempo, né? Não, não dá tempo. Tem alguns que falam que acham que dá para esperar. Mas ali é do momento, eu acho que é isso mesmo, é analisar, ver o batedor e ver na hora mesmo. Mas você chegou a tentar na internet, ver como é que eles cobravam, não conseguiu, ou você não é de estudar como cobra cada um? Não, eu sou de estudar bastante, eu estudo muito antes de fazer meus jogos, mas eu acho que nesse jogo eu não cheguei a estudar os pênaltis, não cheguei a estudar nada. Só realmente como jogadores se importavam, né? A gente já sabia que era um ataque muito forte, a gente sabia que era um time chato também de se jogar, então a gente conseguiu cumprir bem as coisas e foi muito guerreiro o grupo. E agora na próxima fase, para o goleiro, o goleiro sente muito essa questão do cansaço, ou até é bom o jogo dia sim, dia não? Porque já vai jogar na segunda-feira. Eu acho que não, porque o goleiro vem tanto, mas é mais atletas de linha mesmo, mas o goleiro não muito. O goleiro é chegar no outro dia, descansar, fazer tudo certo e que as coisas venham. Para você seria até o bom, se tivesse jogo quase todo dia, para o goleiro, né? É, um dia pelo menos de descanso já está bom. Agora, até porque o treino é muito puxado, até pior que jogo, né? Não, é muito puxado. No dia a dia ali, o sol, o campo, tudo, é bem puxado.